Ah, dropa esse aqui também, sabia não, sabia não. Ah, dropa esse aqui. Ah, dropa esse aqui. Ah, dropa essa aranha. Ah, dropa esse aqui. 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 Boa. Ah, dropa esse aqui. Ah, dropa. Ah, dropa esse aqui. 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 Ah, dropa. 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 Mais 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 Que pedra Mais 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 Tchau. É, deu dois. Vou dar uma pausagem. Foda. Vou dar uma pausa. A pausa de animais vai estar colhendo ali. Ele vai estar garimpando ali também. A deixa de forma. Foda. E aí E aí o E aí Vamos dar a experiência, mano. Jogo vira, João. 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 Amor, está confiando. O cara está caçando o negócio. Com tédio, com tédio. Está pegando meus itens, mano. Com tédio. Com tédio, com tédio. Com tédio, com tédio. Com tédio. Com tédio. Com tédio. Daquilo eu aqui que você me prometeu Vem aqui que eu vou te dar O meu amor devagarinho Devagarinho Eu quero te dar O meu amor devagarinho Devagarinho Desse seus olhos verdes Desse seus olhos verdes Hoje eu me perguntei Mas não me perguntei É aquele O meu amor devagarinho Devagarinho Eu quero te dar O meu amor devagarinho Devagarinho Eu quero te dar O meu amor devagarinho Quem é o cantor Não deu respawn ainda O bicho deu né O bicho deu né O meu amor devagarinho O meu amor devagarinho O meu amor devagarinho E o meu amor devagarinho É aquele que eu vou te dar Quando tudo passar, quando tudo passar. O que é isso de baixo aqui? Oh, 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 oh. Tá, 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 tá. O que não foi? O que é isso de baixo aqui, quer ver? Vamos lá. Boa, menino. Boa, menino. Boa. 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 Ataca nos bichos aí, mano Vamos Leveu três, mano Resolveu upar agora Essa profissão O Nago já tá terminando o jogo O Nago já tá finalizando o alvo Resolveu upar essa aí Resolveu minerar Ele é mineiro Sai pra lá Essa aqui já renovou Já Tá finalizando o alvo Vê thông Você Ei Eu vou Eu vou Ah, Drops aqui também Sabia não Sabia não Nossa, eu sabia que Por isso que eu tava batendo a cabeça, onde eu fumava sal Não sei se é sal esse aqui Vender meus itens Não, vem não, vem não, bichinho Deixa eu de boa aqui Deixa eu de boa aqui Arrado Consegui mais dois, mano Não Morar aqui agora Tomar pelo menos uns cinquenta sal, mano Será que é boa? Vai tá, doido pedra Mas emissário não dá não, mano Emissário tá Shadow Spell e Lord Master, né Tanta não E Nekro, Nekro também tá bom E Dark Knight, cara Dark Knight tá foda, mano Dark Knight tá foda, mano Vou dar uma volta lá Se não tiver renovada aquela pedra ali É prosa ruim Se não tiver renovada aquela pedra ali É prosa ruim, mano Cadê o sal, mano? Mais Boa Tem Ah, será que é o Nekro? Ah, o Nekro velho que tá coisando aqui também Pegar 10 sal, então ele vazava Se você sabe, a gente se entende O Nekro velho que ganhou um sal Melhorzinho Vou colocar esse aqui Ah, entendi Ah, matando aí Deixa tu ir Deixa tu ir Deixe que tome conta da gente Deixa tu ir Que no final Deixa tu ir Deixa tu ir Deixe que tome conta da gente Deixa tu ir Que no final Você sabe, a gente se entende Deixa tu ir Que no final Ah, é o maluquinho lá que tá tirando o leito da pedra aqui. É difícil, né, meu querido? Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas eu consegui, sem me amar. Várias queixas, várias queixas de você. Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Para as queixas, para as queixas de você. Que feliz o meu. Meu bem, vou no meu. Showiz o meu. Quero você. Meu bem querido... Ah, tu pode dar logo, então vou pro minha casa. Vamos embora pra casa. Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Para esquecer de você O que fez isso comigo? Ah não, mano Vem cá não 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 Deixa eu vazar aqui Deixa eu vazar Deixa eu vazar Nossa, deixa eu vazar tudo mesmo